olê olá meus repolhos e minhas lindas pimpolhas vou fazer uma receita bem legal para nós nesse final de semana pessoal vou fazer pão de bandeja pessoal vou mostrar apresentar para vocês os ingredientes e depois eu vou mostrando na sequência passo a passo para vocês como sempre né pessoal é 900 gramas de farinha de trigo 100 gramas de coco ralado acredito que eu não vou usar todo esse corpo mas a tia deca é a tia deca é espaçosa espaçosa pessoal olha isso ainda mais a receita 50 gramas pessoal mas eu fui logo sei que é para garantir aqui eu tenho seis colheres de açúcar pode ser qualquer um o meu é cristal aliás é cristal misturado com o refinado pessoal tá misturado para o açúcar tá seis colheres é três quartos de xícara é pede uma xícara pessoal mas óleo eu não gosto muito óleo em massa então para mim eu acho o suficiente três quartos de xícara de óleo duas colheres de sopa de fermento de fermento biológico seco é uma pitadinha de sal três ovos e é uma colher de chá de erva doce é trituradinha é trituradinha então pessoal vai lá e aqui pessoal aqui eu tenho três copos três copos de de leite né então eu vou bater tudo aqui e depois eu vou colocando esse líquido né esse livro vou colocando na farinha aos poucos pessoal porque é assim massa toda massa pessoal depende muito do tamanho dos ovos né pessoal tanto pode levar mais massa como a massa pode dar seu suficiente ou é sobrar entendeu pessoal então é isso pessoal vamos começar então nossa receita olha vou colocar aqui ou aqui já está o nosso leite né três copos aqui uma colher de chá de erva doce erva doce trituradinha uma pitada de sal os três ovos três ovos vai tudo pessoal na sequência aqui aqui o fermento de fermento biológico seco seis colheres de açúcar e aqui três quarta de óleo e aqui pessoal eu tenho três copos de leite que eu vou usar para fazer uma calda pessoal que é aonde eu vou usar um coco ralado só aquele coco ralado não vai aqui na massa vai nessa calda que eu vou fazer aqui ó que eu vou fazer aqui ó aqui tem três copos de açúcar com três copos de leite é três copos de leite e vou colocar o coco ralado entendeu pessoal para jogar por colocar em cima o pão já assado ok pessoal e aqui tem seis colheres de sopa de açúcar também pessoal na nessa calda ok depois eu torno de falar de novo que eu gaguejei e eu só vou ter que ir e vou colocar agora assim o pão já é só para misturar que não tem que estar batendo muito não é e Esse pão, ele pode ser chamado pão de bandeja como pão de colher, né? É, também. Pelos dois nomes, ele atende. Ela tem. É a Tia Irene falando, pessoal. Olha, pessoal. Esse pão, pessoal, é como a Tia Irene falou, ele tanto pode ser um nome quanto o outro. Sabe por quê? Porque ele não é uma massa que você vai sovar ela, depois que deu o ponto, você vai sovar ela. Ela é uma massa mole que você coloca as colheradas na assadeira. E é muito bom. É muito bom esse pão. Olha, nem mexe a massa, nem deu o ponto ainda. A gente ainda tá até meio longe de dar o ponto e já tá um cheiro gostoso, né, Není? Por causa da erva doce. A erva doce trituradinha. Tia Irene, do que jeito que você tritura a erva doce? Ou você compra o tipo de triturada, não. Não compra o tipo de triturada. Eu coloco, eu compro a semente, pessoal, como todo mundo. E a Tia Irene é colher, é costureira, sabe, pessoal? Então, pra cada coisa tem um paninho nessa casa. Então, pessoal, eu coloco o tanto de sementinha de erva doce que eu quero, ou qualquer semente que seja, naquele paninho e, ó, ó, dá-lhe martelo, pessoal. Dá-lhe martelo. Até virar um pozinho. Porque eu gosto de tudo feito na hora, pessoal. E com sabor, né? E aí, com sabor. Sabor melhor. Se você tritura na hora, o produto fica melhor. E aí, com sabor. Pessoal, olha, é isso aqui. Até ficar tudo bem homogêneo, né? Porque aqui ainda tá meio empelotado. Até a massa ficar lisinha. Depois eu aguardo crescer. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu coloco na assadeira. Ok, pessoal? Fui. Pessoal, olha, já deu o ponto aqui, ó. Ela é assim mesmo, essa massa, ó, tá vendo? Ela é de colherada. Você vai tirando as colheradas, empurrando com uma... Pega com uma colher e empurra com a outra. Ok, pessoal? É esse o ponto. E vou esperar crescer só um pouco. Porque como a massa é mole, pessoal, eu não gosto de esperar crescer de tudo. Porque senão gruda no pano que eu vou cobrir aqui. Pessoal, vamos fazer esse canal crescer. Pra Tia Teca mostrar bastante receitas simples. Com a simplicidade da Tia Teca. Ok? Fui, pessoal. Pessoal, ficou pronta a nossa massa. Eu não esperei crescer muito, como eu disse pra vocês, ó. Porque é uma massa mole, senão ia grudar tudo no pano. Então é isso, pessoal. Olha que massa linda que tá. Ó, pessoal, agora vai colocando a sua, ó. Na assadeira. Né? Ficou um pouquinho mais perto. Mais perto? Um pouquinho só. Tá bom. Um pouquinho mais perto. A gente tá dando forma na TV. É, vai ver. Essa que tá rápida. Essa aí eu vou colocar aqui. Esse pozinho é maravilhoso. Esse pozinho é maravilhoso e rápido de fazer. E fica muito fofinho. Muito gostoso. Pessoal, então é isso, tá? É isso aqui que eu vou fazer. E eu agora vou mostrar já pra vocês. Depois eu continuo aqui, pessoal. Olha. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que faço a calda aqui, ó. Eu vou pôr a calda pra esquentar. Era até pra eu ter colocado. Mas não tem segredo, pessoal. É só ferver esse leite. Olha. Isso que tá por cima aqui, ó. É um pouquinho da erva doce. Ok? E aqui eu vou colocar o coco ralado, pessoal. Pra ferver, pra hidratar o coco. Aqui. Aí, a hora que o pão estiver assado, a gente joga por cima esse leite com esse coco. Por cima do pão. Dos pãezinhos já assados, pessoal. É uma delícia. Ok, pessoal? Fui. Meu pessoal, ó. Ficaram prontos os pãezinhos, tá? Os nossos pãezinhos de bandeja. Olha. Ali eu já comecei a colocar, ó. Fervi o leite com o açúcar e o coco. Do jeito que eu falei pra vocês, ó. E aqui, a gente vai só colocando assim, ó. Ainda quente. Eu tirei nesse minuto. Do forno. Os pãezinhos. Vai colocando assim. E essa é a etapa final, pessoal. Ok? Ele fica bem molinho. Amanhã ele vai tá maravilhoso. Porque ele vai tá frio. E aí, pessoal. É isso. E aí, pessoal. Façam na casa de vocês. Vale a pena. Isso dá um cheiro por causa da erva doce, pessoal. Tá uma delícia. Fui. Deus abençoe vocês. Pessoal, deem like. Se vocês gostarem do canal. Do vídeo da Tia Teca. Deem like. Com tudo lá. Um like sem dó, pessoal. Que até da Tia Teca tá precisando. Ok? Ajuda aí pra crescer. Pra o canal da Tia Teca crescer. Beijo. Fui. Eu voltei, pessoal. Vou cantar um trechinho, pessoal. Um pedacinho de uma estrofe. De um louvor. Que é o salmo número 5, pessoal. Que diz assim. A Tia Teca não é cantora. A Tia Teca não tem a menor condição de cantar. Mas eu não tenho condição. Mas tenho vontade e prazer em louvar o meu Deus. Então diz assim. Ó Senhor. Atenda a voz do meu clamor. Ó Rei Deus meu. Pois eu a Ti orarei com mais fervor. Quando a reouvidos as minhas súplicas. Ó Senhor. Ó derrama as suas bênçãos sobre todos os meus escritos, Senhor. Sonda o coração de cada um. Vê e escolhe Senhor, a maior necessidade, o maior desejo. E se for da Tua vontade, Pai, ajuda eles a realizar, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.